Sem mouncada, sem pederastia. Não, não, é pra... Aquele bagulhinho do come, come? Não, meu... Não... O que que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederastia bate o neurônio. Não, eu não vou pro hospital, meu trota. Tá, né, não te entes. Inclusive, eu vi gente usando esse argumento a favor de consumir mais peixe. Porque peixe, todo peixe é livre. Tipo, por mais que ele tenha morado num tanque a vida inteira dele e tal, é diferente as condições que uma vaca ou uma galinha tem de se fuder a vida inteira e morrer no final. O peixe é meio free range. Mas assim, mesmo se o peixe tivesse... Ah, tá lá, tô do otário, porque o peixe ele é mó primitivo, né, gente? Mesmo se o peixe tivesse liberdade, mesmo se o peixe tivesse liberdade, o que ele ia fazer de diferente? Nada. O que o peixe faz no seu cu? Coisa nenhuma. Ele faz assim... Não tem peixe no meu cu. Ele faz assim, glube, glube, glube. Não, ele nada. Ele nada. Tá ligado? O que o peixe faz no seu cu? Ele nada. Não, mas é... Cara, o peixe não tem muita opção de... Depende do peixe. Ele só pode nadar. O que é o peixe inteligente? Você tá falando um golfinho? Não, o golfinho é um peixe. E aí, o que é um peixe inteligente? O que ele faz? Sei lá, um peixe inteligente. Pra eu pensar, deve existir um peixe inteligente. Eu achei que você ia... Pior que eu não conheço nenhum peixe inteligente. Não, que peixe é meio essa coisa. Peixe, ele parece ser mais primitivo. Eu não sei. Cara, eu vi um vídeo de um peixe brincando de pegar. Mas aí é o vídeo da vaca pegando a bolinha. Só que conversar um peixe. Aí vai me deixar mais público. E aí sempre tem isso. Por que que tá? E aí tem um vídeo do peixe que pega. Não vamos mais comer peixe. Não, porque não é assim normalmente. Na verdade é que eu caguei esses bichos. Mas é que a agressão ao meio ambiente na pescaria é muito violenta, né, cara? Dependendo da situação. Eu já conversei com os caras que eles falam que... Esses caras que acreditam... O bagulho... O nome da parada, se eu não me engano, é cura prânica. É aquele bagulho que o Spooky House fala ou pratica o caralho. E aí eles... O papo deles é de consciência, tá ligado? Então assim, os caras não comem carne vermelha, não comem frango, não comem nada disso. Mas comem peixe. E aí eu trocando ideia, eu conversei com os três caras. O Spooky mais dois caras. E aí eles falando assim, cara, é porque a consciência do peixe, ela é muito menos evoluída que uma consciência de uma vaca, de uma... É, não, eu já ouvi dizer até, não sei se eu tô falando merda, mas que... Não sei se todos os tipos de peixe também, mas... Eu já encontrei, tipo, artigos sobre isso, sobre as terminações nervosas do peixe não permitirem eles de sentir dor como a gente conhece, assim, sabe? Não sei se isso é verdade, mas, tipo, existe esse papo também. E também prefiro acreditar que não seja, porque se for também, eu não vou saber. Não, que sofra mesmo. Não, então fica claro aí, o peixe, ele é uma comida que ainda tá mexendo ali, tipo, é como se fosse um vegetal que fica fazendo símbolo. Mas o peixe, ele parece... O peixe não parece, tipo... Sei lá, ele parece uma vida não muito desenvolvida. Você olha pra cara do peixe, ele tem uma cara de... Ele tem um olhar distante, né? Ele é um bagulho meio... Ele, tipo, ele não tá ali. Pô, ele tá no oceano, tá ligado? E o oceano é da onde as coisas que evoluíram vieram. Então ele é o protótipo, ele é o... Ele é o... Tá vendo? Ele é o beta. É isso, ele ainda tá lá. Por isso que existe o peixe beta. Ele é o primeiro bicho que surgiu no planeta. Por isso que ele é meio burrão, né? Fica com medo, se tu botar dois no aquário, ele se... Jesus foi fazendo peixinho, 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 até que vê se isso é dele aí. Essa é a história da evolução. Uma breve história da evolução. Homo saspe. Homo saspe.